Mesmo com todas estas limitações que aqui fomos falando, com estes problemas, as entidades regionais têm feito muito e mesmo muito pelos territórios, pelo turismo, ao longo destes anos com todas estas dificuldades. Depois, três notas importantes que eu acho que devem salientar. E o Sr. Secretário de Estado falou em algumas delas. A primeira, a questão da autonomia administrativa e financeira. Eu dou o exemplo, eu vim de uma Câmara Municipal, fui presidente da Câmara Municipal durante 10 anos e sinto a diferença entre o que é a autonomia financeira e administrativa entre um município e uma entidade regional. Ou seja, aquilo que aqui foi dito, as autorizações que nós temos por país, as dificuldades com que temos de passar, acho que podem ver a ser ultrapassadas. Há forma de lhes ultrapassar, que é responsabilizá-los. ...e essenciar centrais solares e volta ou voltaicos ao lado desse empreendimento turístico. Este desafio do ordenamento do território, que para mim é a palavra-chave para o turismo do Alenteiro nos próximos anos e que depois se conjuga com a questão da eficiência hídrica, eu quase me aprecia regressar àquela ideia do antigo site do Estado, do Luís Roia da Silva, da reserva turística, não é? Tal como há a reserva agrícola e a reserva turística. A viagem permitiu-me ver as coisas de uma forma muito diferente, permitiu-me conhecer esta cultura, estas pessoas e imaginar que se eu tivesse nascido naquele país, provavelmente viveria da mesma forma, teria os mesmos valores, acreditaria nas mesmas coisas e iria ver o mundo exterior da mesma forma. Portanto, estou grato por ter tido a oportunidade de estar neste país, passado por esta experiência, espero poder voltar a repetir. Tchau.